O Operário de Mato Grosso e Brasil de Pelotas ficaram no 0 a 0 lá em Presidente Dutra. Parabéns Operário e Brasil de Pelotas vocês levaram o troféu de jogo em a cada rodada. Confira alguns lances do jogo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E para finalizar, o jogo que aconteceu mais gols foi entre Globo FC do Rio Grande do Norte contra Ajaco e Pense da Bahia. Os visitantes abriram o placar com Edu chutando da entrada da área. O time baiano fez o segundo com Flávio cobrando o pênalti. O gol do time português foi uma pintura, depois da bela troca de passes e a bola lançada na área. O jogador Indio Oliveira fez este golaço de voleio. Parabéns Indio Oliveira. Você levou o troféu de gol mais bonito da rodada. Mas Ajaco e Pense fez mais um com um naldo de pênalti. Fechando o placar em 3 a 1. Bom, esses foram os jogos de ida das oitavas de final da série de 2014. Os jogos de volta foram realizados neste sábado dia 4. Com exceção do jogo entre Moto Clube e Tuano que aconteceu na sexta-feira. Mais detalhes e gols destas partidas no próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Se inscreva no canal aqui, me deem um joia e favoritem o vídeo. Tchauzinho.